A CIDADE NO BRASIL Por favor, me leva com você para o país longínquo Sinto muito, filho Não posso Oh, sim, pode Eu sei que pode Por favor Peça-me qualquer coisa, mas não isso Isso está além do meu poder Uma maçã de ouro? Diga-me, filho Qual é o seu nome? Você Paul William Olson Paul William Olson E você leva em sua mão o sinal Uma maçã de ouro Você é aquele que eu vim escoltar Você é aquele que o rei do país longínquo Vem procurando há tantos anos Agora, segure-se em minha barba Segure-se firme A CIDADE NO BRASIL Tchau. Tchau.